Em janeiro deste ano, Francisco Valverde e um grupo de 84 aposentados decidiram protocolar uma reclamação junto ao Ministério Público. O motivo foi o aumento abusivo da mensalidade do convênio médico. O menor aumento que houve foi 40%, então teve um aumento de 40, 50, 60, 100%. Fizemos um baixo assinado, todo mundo trouxe um baixo assinado, assinaram os carnezinhos de acordo com o que era, o que está agora, para ele ver que o aumento foi abusivo, então nós estamos aguardando. Além do acréscimo da mensalidade, Francisco conta que é comum enfrentar problemas para agendar procedimentos dentro do prazo estipulado pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Paga bastante e ainda demora, está do jeito que estava antigamente, então está um absurdo. As queixas sobre o reajuste ocupam a segunda posição no ranking de reclamações registradas no Procon em Jundiaí, ficando atrás apenas da não cobertura. O não cumprimento da oferta, que é a demora no agendamento, é a terceira maior reclamação. Essa é uma questão muito importante, tendo em vista que, em relação às anotações, marcações de consultas, exames, que não respeitam ao regulamento da ANS, que procure o Procon para registrar suas reclamações. De acordo com o diretor do órgão de proteção ao consumidor na cidade, foram registrados 610 atendimentos sobre problemas com o convênio médico, entre os meses de janeiro e agosto deste ano. Em 2012, no mesmo período, foram 624 reclamações. É importante que se materialize essa reclamação, que o consumidor possa fazer uma pesquisa dos prazos de agendamento de consultas, exames, como por exemplo, o exame de sangue, que o prazo é até 3 dias úteis e caso sendo ultrapassado esses 3 dias úteis, que venha reclamar. Só assim teremos condições de mapear a fotografia atual do sistema.